Camaradas, a crise política precipitada no pior momento pelo PSD, com a cumplicidade do PP, do PC e do Bloco, atirou a imagem internacional de Portugal e 10 milhões de portugueses para as ruas da amargura. Em duas semanas, além dos ataques das agências de rating, sofremos a indignidade de ver os nossos banqueiros encostar os revólveres à cabeça do Governo, obrigando ao pedido de empréstimo externo. As contrapartidas vão ser muito mais estranguladoras do que o PEC chumbado, pois estamos numa Europa diferente daquela a que aderimos, sem solidariedade, sem coesão, com o euro não sustentado por governação que impeça as economias nacionais de divergir e a nossa, portanto, de perder competitividade. Com uma Comissão Europeia de fraquíssima liderança, submissa a diretórios de geometria variável com o eixo em Berlim, onde receitas neoliberais ressuscitam, alarmantemente, preconceitos xenófobos. Nesta União Europeia, melhor fora que investíssemos na construção de alianças e sinergia com gregos, irlandeses, espanhóis e os junkers que restam à direita a defender mais União e a Europa Social para dar resposta ao regabofo do sistema financeiro, resposta que ainda não foi dada e que não será dada se se deixar no tinteiro o controle dos paraísos fiscais, esses antos da criminalidade em que estão viciadas empresas e bancos europeus, portugueses incluídos. E para criar recursos novos, para investir no crescimento económico e no emprego, porque sem esses recursos nem Portugal nem a Europa sairão desta crise sem precedentes. Importa fazer ver aos chanceleres desta Europa neoliberal que se Portugal está nesta ressaca, houve bancos, empresas e cidadãos desses países, dos seus países que ajudaram à festa, com os seus governantes fechando os olhos à teia de corrupção subjacente a muitos negócios submarinos e não só. Porque esta crise é também uma crise de valores. Os portugueses, a ética, a ideologia, a política têm de voltar a comandar a economia e as finanças em Portugal e na Europa, para pôr a economia ao serviço das pessoas e não as sacrificar na roleta da economia de casino. Os portugueses precisam, exigem e têm o direito de que se lhes fale verdade. Toda a verdade. Bem, podemos nós, socialistas, agitar as bandeiras de que nos orgulhamos, porque a nossa governação socialista fez toda a diferença. A escola pública, o Serviço Nacional de Saúde, a reforma da segurança social, a desburocratização, o investimento em ciência e investigação, as energias renováveis. Mas é lá o outro lado que ninguém responsável e credível pode deixar na sombra. Os desempregados e as desempregadas. As desigualdades, os idosos abandonados, a juventude qualificada a emigrar, as famílias a entregar casas aos bancos, a conflitualidade social perigosamente a espreitar. Para continuar a merecer a confiança dos portugueses, é preciso que o PS assuma com humildade que nem tudo foram rosas na governação e que nem sempre a rosa cheirou muito bem. O PS também cometeu erros. E assumi-los será meio caminho andado para os corrigirmos. Por exemplo, a nacionalização dos ossos do BPN sem nacionalizar as empresas lucrativas do grupo SLN. Por exemplo, o desvio e desperdício de dinheiros do Estado em consultadorias, outsourcing, corrupção e despilfarro em várias empresas públicas. Assumir erros é regenerador. E as crises também são oportunidades. Vamos precisar de incutir confiança aos portugueses para transformar em oportunidade as brutais reformas que o empréstimo externo vai impor. E o PS vai ter que ter a coragem de dizer aos portugueses o que é que vem aí. E o que vem aí é muito trabalho, é muito suor e até, com certeza, muitas lágrimas. O PS vai ter que assegurar transparência e justiça na distribuição dos sacrifícios. Quem mais tem é quem mais deve pagar. A começar pelos bancos e as transações financeiras que não podem continuar a ser escandalosamente privilegiadas na fiscalidade. As parcerias público-privadas têm de ser renegociadas em favor do Estado, isto é, de todos nós, os contribuintes, para recuperarmos os recursos que são precisos para investir no crescimento e no emprego. Os portugueses são admiravelmente resilientes e adaptáveis, mas precisam de esperança. E para isso, nós, no PS, temos de propor-lhes uma estratégia de reforma em que austeridade e sacrifícios façam sentido num horizonte para além da crise. Nós, socialistas, temos hoje motivos para estar indignados com a oposição que nos precipitou neste abismo. E até para descreer do alheamento de que faz prova hoje em declarações o Sr. Presidente da República, porque parece que não sabe o que é que esta negociação implica. Mas é o momento em que a razão e o interesse patriótico devem prevalecer. Não vai haver financiamento externo de emergência sem um compromisso nacional. E isto exige um esforço de entendimento entre todos os partidos políticos. E isto vai acontecer já, não nos iludamos, durante a campanha eleitoral. Começa já na próxima semana a negociação e vai ser uma negociação puríssima. E, portanto, é do interesse nacional e é do interesse do PS que todos os partidos políticos sejam chamados a assumir as suas responsabilidades no estabelecimento das condições da assistência financeira. Não se trata apenas de evitar a bancarrota a curto prazo. Trata-se de executar o contrato sobre as reformas internas que viermos a acordar e que não podem pôr em causa o Estado Social e, por isso, precisamos do PS a liderar, o Governo, este e o próximo. Para esse entendimento interpartidário, é preciso valorizar o que nos une como portugueses, orgulhosos da nossa história, amantes desta terra e deste mar que sempre nos levou mais longe, deseosos todos do melhor para os nossos filhos e netos, que não nos perdoarão se falharmos agora. Camaradas, unanimismos não servem ao PS. Empenhamento crítico, leal e construtivo é o que nós, militantes, precisamos de dar ao PS e ao nosso Secretário-Geral, José Sócrates. Também eu estou confiante que os portugueses vão reconhecer que o PS continua a ser a força política mais capaz e mais responsável para conduzir o país perante os desafios existenciais que enfrentamos em Portugal e na Europa. Não temos medo das eleições. Vamos à luta. Viva o PS e viva Portugal!